A mais fascinante ternura de Jardias, de Vasconcelos, a mais fascinante ternura, a qual precisa ser compreendida, difícil ficar sem a vossa pessoa, a deontologia do afeto, a mais doce, mulher, o eidos epistemológico da vossa essencialidade ecrética. Inexorível sonho, indestrutível brilho, luz do universo, uma flor bordada de ouro, cheia de pétalas. O vosso esplendor já faz parte da minha existência, já não posso desculpar a vossa essência. É o meu substrato, deste modo sou o seu acertórico afeto. A doçura dos seus lábios é o encantamento do vosso sorriso. Você é a razão do brilho da minha alma. Sou o fundamento do seu ser, o arquétipo da vossa imaginação. A psicanálise da sua ataraquecia. A polimorfia idiosincrática, sistêmica menina, incandescência de mulher. Preciso caminhar em vossa direção, sentindo a sua afeição. Você é o fundamento do meu ser. Deste modo, eu sou o arbítrio do vosso arquét. Você é o escatós cognitivo da minha dialeticidade. Portanto, você é a razão do meu substrato, sendo você o meu trilho, o caminho o qual tenho que percorrer. Grandevo é o vosso olhar, a pofântica escolha, heurístico mundo afetivo. Eu sou dependente do seu canto, do seu jeito de andar, do vosso modo de amar. Faço parte do vosso encanto. Deste modo, tudo que tenho que fazer nesse instante apenas contemplar a vossa exuberância, sentindo a sua dignificação de mulher. Gáude o entendimento contemplativo a vossa sapiência, a hermenêutica dos sonhos. Você é a melhor substância que pude encontrar neste momento inteiramente sob o vosso domínio. sinto no peito a sua doçura, a incandescência, apodítica do vosso amor. Com efeito, você é o preço que tenho que pagar. O vosso mundo é o fundamento da minha escolha. a ideologia linguística da minha cognição. Ganja o vosso sorriso favônio incomparavelmente fascinante. Inefável beleza à contemplação da face do seu rosto. você é a minha predestinação. O vosso valor o seu indelével olhar compondo o meu mundo exuberante. Portanto, o que posso fazer o meu caminho não terá luz. Se faltar em seu coração a vossa escolha, acertórico, afeto, apolíneo, etimologia encantadora admite. não sei o que será com a ausência da vossa substancialidade. O que devo fazer só sei refletir. Você é o caminho que me leva ao vosso encontro. então, canto a vossa canção, sentindo na alma a sua essência. Sou o seu fundamento. Somos a nossa consubstancialidade. deste modo, sou o vosso amor. Você, a minha eternidade identitária. A vossa pessoa, a mais doce paixão e de jardias divas com céus.